Mais de 9 milhões de estudantes de escolas públicas, localizadas em 800 municípios brasileiros, vão receber a visita de agentes de saúde para identificar casos de verminoses e ranceníase. A ação começa no próximo dia 18 e vai até o dia 22 de março. O objetivo é aumentar o diagnóstico precoce e identificar onde essas doenças ainda são frequentes. A campanha prevê a distribuição nas escolas de medicamento contra verminoses a mais de 9 milhões de crianças entre 5 e 14 anos. O infectologista da Alcide Albuquerque explica que o remédio combate vários tipos de parasitas. Esse comprimido é um comprimido eficaz, ele é polivalente, ele pega uma série de vermes e pega uma série de vermes em vários momentos. As mães mais antigas devem lembrar que a gente às vezes tinha alguns remédios que se fazia dois ciclos. Então, fazia o remédio hoje e repetia daqui a uma semana, dez dias, que era para pegar o verme adulto hoje e o verme que crescia de novo. Então, esse remédio não tem esse problema. Ele mata não só o verme adulto, como também o ovo. Cidades onde há acúmulo de lixo e saneamento básico ineficaz são o foco da campanha. É o caso aqui da Estrutural, comunidade que fica a 15 quilômetros de Brasília. Segundo o Ministério da Saúde, o contato com o solo e a água contaminados é uma das principais formas de transmissão de verminoses entre as crianças. As verminoses, elas são muito comuns em crianças, principalmente crianças que vivem em condição sanitária inadequada. Porque a criança anda descalça, a criança brinca e pega na terra e depois leva a mão à boca. Edirlene Pereira tem nove filhos, é catadora de lixo e mora na Estrutural há seis anos. Ela já perdeu as contas de quantas vezes lidou com verminoses dentro de casa. Eles têm verme frequente, né? Faço tratamento, mas não dá. A minha bebezinha também, de dois anos, ela está com diarreia, ou de outro de outro para cá, que ela melhorou a diarreia. Além das verminoses, a campanha também atua no combate à ranceníase. Entre os principais sintomas das verminoses estão anemia, perda de peso, dores abdominais, sangramentos e diarreia. O contágio se dá ao ingerir água ou alimentos contaminados, comer frutas, verduras ou legumes crus e mal lavados, andar descalço em lugares contaminados com fezes. Para prevenir, é preciso lavar as mãos com água e sabão, cortar as unhas, andar sempre calçado, beber água filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos antes de comê-los. Já os sintomas da ranceníase são manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele, diminuição da sensibilidade e dormência nos pés. A transmissão se dá pelo contato prolongado com alguém que tem a doença. O diagnóstico precoce é a principal forma de combater a doença. Além de tratar aquela criança, nós também vamos examinar a família dela, a vizinhança dela, buscando identificar outros casos e, com isso, a gente acelerar a redução da ranceníase ainda mais no nosso país. O diagnóstico precoce é a principal forma de combater a doença. Eu acho que é para poder ter muito Willie debate sobre o contato falandolerini que tem a doença. O diagnóstico precoce é a principal forma de combater a doença. O diagnóstico precoce é a principal forma de combater a doença e fixa.